Hoje é dia 21 de novembro, estou aqui no monte, momento de consagração, momento de oração, momento de jejum e me veio um texto no meu coração, um texto muito conhecido que com certeza você deve conhecer, primeiro Tessalonicenses capítulo 5 verso 17, está escrito, orai sem cessar, é tão pequeno esse texto, mas traz esta exortação que nós devemos orar sem cessar, por que devemos orar sem cessar? Porque nós temos três grandes inimigos, a carne, o mundo e Satanás, e nós vamos vencer é na oração, e se você orar, você prevalecerá, você prosperará, você desfrutará mais comunhão com o Espírito Santo, você vai ampliar a tua tenda, você vai ampliar o teu território, porque um homem, uma mulher, um jovem, quem ora, esse obtém o favor de Deus, as bênçãos de Deus, porque a Bíblia fala, clama a mim e eu responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, então quero desafiar você, tem o hábito de orar todo dia, todo dia, acordou de manhã, tenha o seu tempo de oração, não abra mão desse tempo de oração, e você já comece a orar, antecipando as ações do diabo e profetizando que o seu dia será um dia próspero, um dia abençoado e que todo o plano do inimigo contra a sua vida não vai prevalecer, porque o Senhor é contigo. Então a oração está em comunhão com Deus, está conectado com Deus e como eu falei, quem ora prospera, porque quem anda em comunhão com Deus, esse toma decisões corretas, esse vence as tentações que o diabo nos apresenta todo dia, esse vai vencer, vai prevalecer e não vai ficar oprimido, amarrado pelo desânimo, pela incredulidade, pelos gigantes do medo, mas prevalecerá, porque quem ora prospera. Então eu quero desafiar você, orai sem cessar, orai sem esmurecer, porque nossa luta é espiritual e nós vamos vencer, é no poder do Espírito Santo de Deus que nos potencializa quando nós oramos, quando nós oramos, Deus denuncia os planos do diabo e você prevalecerá. Que você receba esta palavra, eu quero orar por você neste momento. Pai, eu abençoo a todos que estão me vendo, Senhor, por este vídeo, encoraja os teus filhinhos a orar, se consagrar e se colocar na brecha, Pai, para que o Senhor venha abençoar nossa caminhada, nosso dia a dia, que nós tenhamos êxito, vitória e que nós venhamos estabelecer marco memorial, Pai, aonde nós botarmos nossos pés. Pai, que o Senhor abençoe as famílias, abençoe a todos que estão doentes, traga cura, libertação, restauração e traga avivamento para aquele que está apagado espiritualmente, que o Senhor traga, Senhor, o teu mover profético sobre todos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.